E o Livramento Lar e Construção na Avenida Livramento 305, no Veneza 2, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do diretor da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, diretor-geral, o Isaquiel Ferreira. Quais são as novidades com relação se irá ou não sair do presídio os detentos, Isaquiel? Boa tarde. Boa tarde, Jota Passa. É um prazer falar novamente contigo. Pois é, como a gente havia conversado ontem, essa saída temporária é de competência exclusiva do juiz da vara de execuções criminais, no caso de Patinga, o doutor João Paulo. A gente havia já conversado com ele sobre essa situação, oficiado ele, e ele ficou de nos responder. Então, ele nos respondeu, levando em consideração o alto número de presos que, em tese, sairia de temporária da PDMC, são mais de 150 presos. Ele levou em consideração também a situação da pandemia no Vale do Aço, né? Infelizmente, estamos na onda vermelha. Então, o juiz decidiu, por não autorizar a saída agora, ela estava prevista para sair no dia 22 de dezembro. Ele decidiu suspender, por enquanto, essa saída temporária, nos garantindo que, assim que normalizar a situação, independente do calendário da saída temporária, assim que normalizar, ele vai autorizar a saída dos presos. Ou seja, estamos na onda vermelha. Então, a hora que progredir e ir para a onda amarela, talvez ir para a onda verde, o juiz autoriza a saída temporária. Mas, por enquanto, a que estava prevista para o dia 22, infelizmente, está suspensa. A gente entende a posição e a preocupação do magistrado, né? Trata-se de saúde pública. Um vírus igual ao Covid-19, se entrar para o sistema prisional, é de difícil controle. Então, a gente entende, espera que os familiares também entendam, né? Estaremos conversando com os presos a respeito da situação, para que as coisas continuem na sua normalidade. Agora, Ezaquiel, com relação a contágio dentro do presídio, dentro da penitenciária Dene Moreira de Carvalho, há mais de anos já que nós estamos lutando com esta pandemia. Existe algum registro de detentos contaminados na penitenciária Dene Moreira de Carvalho? Graças a Deus, Jota Passos, não tem nenhum registro. O DPEM tomou algumas medidas aí rígidas de controle, de cuidados e estamos seguindo rigorosamente todas as orientações do DPEM e, graças a Deus, até então não temos histórico de contágio dentro da PDMC. O senhor disse que o juiz vai definir, acabando essa progressão da vermelha para amarela, enfim, da amarela para vermelha, se as coisas melhorarem, aí o juiz poderá no futuro aí liberar os presos para a saída, é isto? Isso, assim que voltar aí, progredir aí para onda amarela, talvez a verde aí vai depender do juiz em qual situação ele vai decidir, mas melhorando um pouco a situação, o juiz decide e libera os presos. E se a situação não melhorar esse ano e melhorar a partir, por exemplo, dia 2 de janeiro, 3 de janeiro de 2021, o período, eles terão o direito de sair? Sim, sim. Assim que ter uma melhora, o juiz nos garantiu que vai liberar a saída temporária. Mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer aos familiares dos presos? Ah, é que a unidade está tranquila, né, Jota? Problema da alimentação resolvido? Problema da alimentação resolvido, né, então é continuar fazendo o nosso trabalho. Tá legal, beleza. Tá aí a presença do diretor-geral da penitenciária, Denis Moreira de Carvalho, Isaqueu Ferreira, no oferecimento de Transvale, transportes de pedras, areia, brita e pó de pedras. Gil do Mar Baterias, na Avenida JK, 880, no bairro Jardim Panorama. Só capacetes na Avenida Londrina, 800, no Veneza 2. Lojas Eliane e Selim José de Sales, 934, no bairro Canaã. Top Salgados, na Avenida Livramento, 490, no Veneza 2. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter Jota Passos. Salgados, na Avenida Livramento, 490, no Veneza 2.